No console você ainda consegue ter uma mira muito boa. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Hoje é dia de que, galera? Hoje é dia de zona de conflito. Hoje é dia de jogar um multiplayer. Muito tempo já que eu não jogo esse trem direito. Vamos ver se os caras sabiam. Esperando o cara aparecer ali. Vou botar todo mundo aqui. Dá licença. Ih, dancei. Vacilei ali. Não tinha que ter saído, não, velho. Olha os caras, os caras, os caras. Sai, granada. Opa, opa. Para esse aqui. Obrigado. Para esse aqui. Ô, esse aí. Opa, opa, opa. O cara ali, o cara ali, o cara ali, o cara ali, galera. Dá licença. Cara, eu tô melhorando assim de leve na minha... Na minha gema, please. Melhorando de leve, porque... Cara, eu resolvi mudar o grip do mouse. Antes eu tava jogando com o mouse, meio que segurando assim, só nas pontinhas dos dedos, entendeu? Mas, esse mouse aqui, ele é um pouco mais pesado que o normal. Então, eu acho que isso tirava muito minha precisão, ficar segurando ele dessa forma, entendeu? Agora que eu tô testando esse grip novo, tô gostando bem mais. Tô achando bem mais gostoso. Bem melhor, sabe? Então, eu acho que vai sair umas gameplayzinha melhorzinha aí. Eu não tô tendo muito tempo de ficar jogando Warzone, sabe? Mas, aqui no multiplayer, é mais tranquilo. De qualquer forma, eu vou tentar trazer uns vídeos diferentes de Warzone. Inclusive, vocês podiam me dar umas ideias aí. De... Mas, de gameplay mesmo. De gameplay. De react, cara. Eu tenho tanto vídeo pra reagir. Mas, tanto vídeo. Só que eu tava querendo soltar uns gameplay nesses próximos dias aí, entendeu? E aí, depois eu soltava uns reactzinhos, entendeu? Mas, cara, me deem ideias aí de gameplays. Eu tenho umas ideias de zoeira. Só que é bom ter umas ideias pra fazer uns vídeos massa também. Não só zoeira, entendeu? Porque a zoeira é legal e tal, mas assim... Não dá pra viver só de zoeira, entendeu? No quesito gameplay. Mas, sei lá. Às vezes, jogar com uma arma específica. Vocês comentam aí a arma pra mim. Aí, eu tento jogar com ela. Faço uma classe zoada. Ou, se não... Um desafio bem louco, assim. Tipo... Ah, você... Sei lá. Desafio louco aí de snipers. Inventa um trem maluco aí pra eu tentar fazer. E aí, o vídeo aí, no caso, é eu tentando fazer o negócio, entendeu? Acho que seria uma... Uma ideia daorinha. Uma ideia gostosinha. Nossa, tá foda aqui, hein? Cadê o teammate? Tem um cara aqui em cima, mas eu não vou tretar com ele, não. Ixi, ixi, ixi. Volta aqui, meu irmão. Ixi, mataram o cara. Tô louco. Ó, um tanto de cara aqui, velho. Um tanto de cara aqui em cima, velho. Inimigo, perca o seu jeito. Mano. Ixi. Toma. Eu vou subir, não vai ter jeito. Nossa, minha mira. Minha mira não está boa. Retiro tudo que eu disse. Não está melhorando. Mentira, melhorando até que tá. Mas boa não tá lá essas coisas, não. É... Cara, é isso. Esse vídeo aqui é basicamente uma gameplayzinha básica. Multiplayer. Eu queria pedir essa opinião de vocês aí. O que vocês querem ver. Me dá sugestões. Na moral, tô precisando de ajuda aí nessa parada. Porque eu tô na vibe mais do react. Então meu cérebro fica pensando assim. Nossa, vou reagir a isso, 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 isso. Só que pra multiplayer eu tô sem ideia. Totalmente sem ideia. Não só multiplayer, né? Pra gameplay, quer dizer. Pro Warzone também. E aí, galera? Cadê os caras, mano? Morreu um maluco aqui, mas cadê o inimigo? Ó, morreu mais um aqui. Cadê o inimigo? Passa aí, filhão. Caramba. Nossa, imagina eu tentar fazer uma partida ganhando só de pistolinha. Imagina a merda que seria. Tipo, uma pistola boa, né? Tipo, uma Desert Eagle. Mano, acho que daria um videozinho da hora, hein? Tentando jogar só de Desert Eagle. Acho que eu vou começar a fazer umas paradas sim, véi. É porque hoje eu tava mais sem tempo mesmo, de gravar alguma coisa assim, muito elaborada. E aí, acabou que eu resolvi fazer só uma gameplayzinha e tal, conversando com a câmera. Igual eu fazia antigamente. Antigamente vocês gostavam pra caramba, né? Desse estilo de vídeo. Que é mais descontraídozinho assim, mais tranquilinho. Cara, se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês também o meu treino que eu tô fazendo. Fazendo um treino muito da hora. Umas partes que eu mesmo inventei, umas partes que o Mobility inventou. E aí misturei os dois treinos, o bagulho ficou louco. Acho que eu vou ficar bonzinho daqui uns tempos. Nossa, não é possível, véi. Minha movimentação ainda tá muito ruim, véi. Aqui no PC. A mira até que dá pra salvar, assim, alguma coisa, sabe? Mas a movimentação acho que é o que mais faz a diferença. No caso da gameplay pro PC, entendeu? Porque no console você ainda consegue ter uma mira muito boa. Oh, nem eu entendi o que aconteceu agora, véi. Que isso, cara? Como assim? Que bizarrice foi essa, véi. Eu queria ter levado os dois ali de AK, mas não aguentei. A mira foi pro céu. Eu emocionei ele. Caraca, véi. Mas é basicamente isso aí. Galera, me deem ideias de vídeos. Ideias. Preciso de ideias. Jogue. Cara, não discrimine suas ideias. Por mais bizarra que você tenha, assim, uma ideia nada a ver. Às vezes pode me ajudar, entendeu? Então comenta. Eu quero uma chuva de ideias nesse vídeo. Comenta ideias, assim, absurdas. Ideias sem noção. Ideias relacionadas a Sniper, ideias do Warzone. Vocês que mandam aí, entendeu? Ih, errei, bosta. Deu cara, velho. O cara sumiu, mano. Aqui ele aqui, ó. Agora vai ter uma galerinha aqui. Deixa eu dar uma... Ih, ferrou. Ó, os dois caras passando ali. Mano, eu vou chegar aqui como? Estou entrando um louco nesse cara. Agora eu vou carregar. Vamos ver se vai dar certo. A galera vai vir geral daqui, mano. Ih, mudou. Que bosta. Bom, estamos ganhando. Vamos ver se eu consigo dar uma... Uma segurada nessa zona de conflito aqui. Mas é basicamente isso aí, galeras. Acho que vai terminar a partidinha já. Vamos ver se eu consigo dar uma... Uma embrasadinha aqui na pontuação. Dar um cover para os teammates. Cara, na moral, eu estou treinando nesse jogo aqui. Vocês não tem noção, velho. Tanto que eu estou treinando. Eu vou tentar ficar bom nesse trem. Ficar bom no mouse. Ficar bom no controle. Uh! Que balinha lindinha. E aí, consequentemente, eu posso trazer dicas, né? Tanto para a galera do controle, quanto para a galera do mouse. Que a partir do momento que eu conseguir melhorar bastante, assim, no mouse. Vai ficar bem mais tranquilo, né? Para trazer uns vídeos em top. Vídeos em tutoriais. Ah, não, galera. Os caras conseguiram virar, velho. Não é possível. E vai ter uns caras ali, ó. Como é que não morreu? Como assim, velho? Ah, já era, né? Já acabou. Já faleceu todo mundo aqui. Mano, vamos entrar lá de Akazona. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Ou não. Ou não. Mas é isso aí. O que vocês estão achando do conteúdo aí? Eu estou gostando para caramba do feedback de vocês. Está muito bom. Mano, aquele último vídeo do Nine, velho. Ficou muito bom aquele vídeo. Nossa, eu fiquei indignado com o quão bom ficou aquele vídeo, cara. Acho que aquele é um dos melhores vídeos do canal, velho. Sério. Eu fiquei orgulhoso daquele vídeo. Balita ali no final. É nóis. Mano, por favor. Manda ideias para mim. Ideias. Preciso de ideias. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Por que foi essa... A place e a outra foi muito mais bonita? Vai entender. Tchau. 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 Obrigado.